Glória a Deus, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, queremos esta noite externar o nosso sentimento de alegria, de muita gratidão a Deus por esta rica oportunidade de juntos estarmos cultuando a Deus, adorando ao Senhor nosso Deus na beleza da sua santidade. Também agradecer ao anjo da igreja, o nosso muito digno pastor, presidente, pastora Hilton José Alves, que concede-me mais uma vez esta rica oportunidade de poder estar aqui para transmitir uma palavra bíblica para todos os meus irmãos e também os amigos não evangélicos da palavra de Deus. Vamos agradecer também ao nosso amado irmão e amigo, vou dizer assim, dirigindo esse culto, que é o culto de louvor a Deus, de adoração a Deus, evangelista João Talucena, também o diácono Lucas, o responsável aqui pelos vídeos congregacionais, os cantores, os músicos, servos de Deus, que aqui estamos juntos para adorar, como dissemos, adorar o nome do Senhor Jesus, porque não dizer esta grande congregação, não é? Você que está em casa, está nos hospitais, está no seu trabalho, em qualquer lugar do estado de Pernambuco e do mundo, aonde chega o alcance da Rede Brasil de comunicação, as rádios e também as plataformas digitais. Todos vocês são beneficiados pela santa palavra de Deus e também pelos louvores que aqui os servos do Senhor, adorando a Jesus, puderam apresentar os cânticos. abram as suas bíblias, abram as suas bíblias, porque está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 8, vamos estar lendo os quatro primeiros versículos, Mateus, capítulo 8, versículos 1, 2, 3 e 4, nos diz a palavra de Deus. Quando Jesus, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá e apresente-se aos sacerdotes e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Você pode dizer amém? Esta é a santa palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Nós queremos falar, esta noite, com a graça de Deus, sobre os efeitos maléficos da lepra na vida de um homem. Principalmente quando falamos da lepra e apontamos para o Oriente Médio, o Antigo Testamento, bem como também o Novo Testamento. Mas, aprendemos lições preciosas, lições espirituais, lições importantes para a nossa vida. Primeiro, como já dissemos, são os efeitos maléficos da lepra. Segundo lugar, atitudes que esse homem leproso tomou quando foi a Jesus. Em terceiro lugar, as ações de Jesus para curar a vida daquele homem. Amados, quando lemos Levítico, o capítulo 13 e o capítulo 14, ali está registrado, tanto a lei da purificação do leproso, mas também está escrito que quando o homem era apanhado por esta doença contagiosa, chamada lepra, não só o ser humano, mas também sua casa, seus móveis, o próprio Deus determinou leis que pudesse reger, que pudesse direcionar essa situação. O sacerdote tinha uma missão medicinal de examinar o homem que estava com o lepra e dizer, se ele pudesse ficar afastado de sua família, sete dias depois voltava e novamente era examinado e assim ficava afastado, definitivamente iria para o leprosário. Mas é interessante quando nós observamos a luz da palavra de Deus, que o próprio Deus cuida da situação, deixando o sacerdote com essa missão, uma missão tão importante como dissemos, não só uma missão religiosa, espiritual, mas uma missão medicinal. É o cuidado de Deus sobre a vida do ser humano. Mas vamos analisar primeiramente os efeitos maléficos da lepra na vida do homem. Diz a palavra de Deus em Levítico 13 que, em primeiro lugar, a lepra destruía o homem no seu aspecto religioso, ou seja, uma destruição religiosa sobre a vida do homem. O homem não tinha como ir para a sinagoga, o arraial do Senhor, não tinha como oferecer sacrifício, diz a palavra de Deus. O homem ficava completamente destituído de suas obrigações, responsabilidades religiosas. Era uma pessoa excluída da casa do Senhor. Está em Levítico, capítulo 13, e o versículo de número 46, diz, será impuro durante os dias que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Uma referência à casa do Senhor. O homem não tinha como ir para a sinagoga, para o tabernáculo, para o santuário, para cumprir, como dissemos, as suas obrigações religiosas, porque a lepra destruía esse aspecto religioso da sua vida. Diz a palavra que o rei Uzias, que no fim da sua vida sofreu de lepra, ficou excluído da casa do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 21, está escrito assim, Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte, e por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Então a lepra destruía o homem religiosamente. Segundo lugar, a lepra destruía o homem socialmente. Não havia como exercer a sua profissão. Não havia como negociar, estar no seu comércio, se fosse o comerciante, estar no campo trabalhando, se fosse um trabalhador rural. Enfim, o homem iria viver só, habitar só. Seu trabalho, suas profissões, seu comércio, a empresa, não tinha como ele exercer, porque a lepra o destruía socialmente. Está escrito em Levítico, capítulo 13, versículo 46, quando o texto diz que o homem habitaria só, ficaria segregado, fora do relacionamento interpessoal. Em terceiro lugar, a lepra destruía o homem familiarmente, ou seja, seu pai, sua mãe, seus filhos, seus primos, seus tios, toda a sua família não tinha como viver juntos, não tinha como habitar juntos, porque a palavra deixa muito claro, habitará só. Ele deixava sua casa, sua esposa, seus filhos, toda a sua parentela iria viver só no leprosário. Diz aqui em Levítico, 14, 8, a última parte diz, porém, ficará fora de sua tenda por sete dias. Glória a Deus. Em quarto lugar, a lepra destruiu o homem no sentido espiritual. Espiritualmente, o homem ficava sem comunhão com Deus, distante de Deus, não só da sua família, não só da sociedade, dos seus amigos, mas também do próprio Deus. É o que diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Levítico 13, 46, está escrito assim, Será impuro durante os dias que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então, a lepra era como se fosse uma punição divina. Não havia como ter comunhão com o Senhor, nosso Deus. E em quinto lugar, a lepra destruía o homem psicologicamente. Já pensou? Conviver com a solidão, conviver com o desprezo, não ter como receber visitas, porque se uma pessoa está doente, está hospitalizada, ou fez uma cirurgia, está em casa e não tem visita, isso faz mal àquela pessoa, não é? A medicação, às vezes, não tem nem como reagir sobre o organismo, porque ele se sente desprezado, se sente maltratado, sem uma visitação. A visita faz bem para quem visita e faz bem muito mais para o paciente. Mas o leproso não tinha como receber visita, não convivia com as pessoas. E isso atinge diretamente a sua mente. Além do mais, o leproso, após o sacerdote o examinar e dizer, ele tinha que sair de casa, ele cobria a sua cabeça, colocava a mão na boca e gritava, sou imundo, sou imundo, por duas vezes. Está escrito em Levítico 13, e o versículo número 45, as roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear, nem pentear o cabelo, com a mão sobre a boca, gritará, imundo, imundo. Então, o leproso, era essa situação, psicologicamente, o homem era completamente destruído, não é? Conviver com a solidão, conviver com o desprezo, e isso afeta diretamente a vida das pessoas. A lepra, que era uma doença contagiosa, tornou-se profeticamente, espiritualmente, o símbolo, a figura do pecado. O pecado destruiu a vida de toda a humanidade. Não há um homem que não foi afetado pelo pecado. Diz a palavra de Deus, que nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos pais. Então, todo ser humano que entra pelo caminho do pecado, a sua vida é completamente destruída. Destruída moralmente, destruída religiosamente, destruída espiritualmente, destruída no aspecto social, sua família e sua convivência na sociedade. Mas, não estamos aqui para mostrar só os efeitos maléficos do pecado, mas mostrar a saída, mostrar a cura, mostrar o remédio, que é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós observamos aqui no texto, em que nós lemos, um texto, por sinal, muito pequeno, apenas quatro versículos, que Mateus registrou sobre a situação deste leproso. Mas, é claro que os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, narrou esta passagem bíblica tão importante, como já dissemos, não é? Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4, Marcos, capítulo 1, os versículos de 40 a 46, e Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Mas, observamos aqui, as ações daquele homem leproso, porque há no seu coração, o desejo de se purificar, o desejo de voltar para casa, para a convivência familiar e social. Nós observamos aqui, em primeiro lugar, o texto diz, que o homem aproximou-se de Jesus. Mateus, capítulo de número 8, o versículo de número 2. E eis que um leproso aproximou-se. O homem se aproximou de Jesus. Ele sai do lugar onde está, procura Jesus, e se aproxima de Jesus. Isso eu chamo de fé, porque a Bíblia deixa muito claro, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz, Ora, sem fé é impossível agradar-lhes. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e é premiador daquele que o busca. Ora, se o homem se aproximou de Jesus, porque ele tem fé, ele acreditou que Jesus é poderoso, para curar a sua lepra. Sem Jesus não dá. Glória a Deus. Tem que se aproximar de Jesus. Em Jesus está a cura. Em Jesus está o milagre. Em Jesus está a solução para qualquer problema. Em Jesus está o perdão dos pecados. Em Jesus está a paz, que a humanidade precisa. Em Jesus está a felicidade, que o homem precisa. Então o leproso fez muito bem, em ter se aproximado de Jesus. Há quantas pessoas que me ouvem nesse instante, homens e mulheres, jovens, adolescentes, idosos, que hoje vivem uma vida distante de Jesus. estamos aqui para te dizer que sem Jesus você não vai a lugar nenhum. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não há comunhão com Deus. Sem Jesus não há restauração de vida. Sem Jesus não há resolução para os problemas. Pare agora. Pense. Medite. Reflita. Sobre a sua vida. Sobre a sua situação. Você que deixou na igreja. Filho pródigo. Você cantava no coral, no conjunto, no musical, no eletrônico, no vocal. Membro da igreja. Batizado com o Espírito Santo. Tu homem está jogado na sarjeta. Nesse antro. Nessa situação caótica. Levanta a tua cabeça. E te aproxima de Jesus. Que estará aí pertinho de ti. Escute a palavra. Receba a palavra. O leproso foi ter com Jesus. Se aproximou de Jesus. Jesus é um homem doce. Jesus é um homem amável. Jesus é um homem bom. Te aproxima de Jesus. Que ele vai mudar a história da tua vida. Foi a primeira ação. Praticada pelo leproso. E a segunda ação do leproso. O texto é muito claro. Ainda o versículo 2. Diz que quando ele se aproximou de Jesus. O adorou. Que coisa interessante. O homem rende-se aos pés de Jesus. O homem se quebranta. Se humilha aos pés de Jesus. Essa expressão aqui. Adorou. Eu tenho como quebrantamento. O homem estava numa situação de dependência. Ele precisava de Jesus. Ele precisava se quebrantar aos pés do Senhor Jesus. E é interessante. Que o quebrantamento chama a atenção de Deus. Chama a atenção de Jesus. O salmista diz. O salmista Davi. No salmo 51. Verso 17. Diz que o sacrifício para Deus. É um coração quebrantado e contrito. Esse homem estava aqui. Quebrantado. Humilhado. Aos pés do Senhor Jesus. E ele o ama. Quem assim o faz. Não endureça o seu coração, rapaz. Não fique pensando. O que é que vão falar? De mim. Eu entro e saio. Entro e saio. Não importa quantas vezes você tentou e caiu. Estamos aqui lutando, orando, falando. Para você se levantar e permanecer. Se humilhe aos pés do Senhor. Não endureça o seu coração quebrante-se perante o Senhor. Que Deus resolverá a sua situação. Em terceiro lugar. Diz aqui a palavra de Deus. Que o homem, o leproso. Ele fez uma oração eficaz. Eita, que pequena oração. O leproso fez. Mas que mexeu com o coração de Jesus. Observem. Versículo 3. Versículo 2 ainda diz. Que ele o adorou. Dizendo o quê? Senhor. Se quiser. Pode me purificar. Veja que oração eficaz. Ele submete-se à vontade soberana de Jesus. Ele não orou como patrão. Ele orou como servo. Há pessoas que oram determinando. Amado. Quem determina sobre nós é Deus. O homem determina e nada acontece. Jesus determina e tudo acontece sobre a nossa vida. Então, que oração sábia. Que oração inteligente. Que oração eficaz. Até o próprio Jesus nos ensinou a orar e submeter à vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Tanto na terra quanto nos céus. É orar invocando a vontade de Deus. É orar com submissão. É orar com obediência. É orar com o coração humilhado para Deus fazer a sua vontade. O leproso falou assim. Olha, Senhor. Eu não vim aqui para ser curado. Eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para te servir. E eu estou já humilhado aos teus pés. Se tu quiseres, tu podes. Aleluia. Em outras palavras, se tu não quiseres, eu permaneço te servindo, te adorando. Que oração eficaz. A quarta atitude tomada pelo leproso foi reconhecer o senhorinho e o poder de Jesus. Ele falou assim. Senhor. Senhor. Apontou para o seu senhorinho. Evocou o seu senhorinho. A sua soberania. Se tu quiseres, tu podes. Ou seja, tu tem poder para fazer. Aleluia. Você vai querer? Que Jeová, nesta noite, tem poder para arrancar você daí. Tem poder para restaurar a sua família. Tem poder para reconciliar esposo ao esposo. Vice-versa, os pais aos filhos e os filhos aos seus pais. Tua situação só o poder de Jesus, rapaz. Não são os políticos. Não são as autoridades. Não são os homens que têm posses. Mas Jesus é poderoso. O leproso disse. Senhor. Ou seja, tu és senhor. Tu estás no comando. Tu estás no trono. Tu estás no governo. Como disse aqui o Evangelho de Lucena. Não é? Ele está assentado sobre o globo terra. Quem manda é ele, rapaz. Quem faz é ele. Quem governa é ele. O cetro do governo do mundo está nas suas mãos. Ele é senhor. Mas também ele é um senhor poderoso. Ele pode criar e recriar. Ele pode fazer e desfazer. Ele pode matar. Mas ele pode fazer viver. Ele pode fazer descer a sepultura. E subir da sepultura. Ele pode agora. E aí. Nessa UTI. Nesse hospital. Nessa enfermaria. Nesse corredor do hospital. E tocar. E você se levantar. Levanta as mãos nesta noite. Glorifica a Deus. E creia no Senhorio. E no poder de Jesus. Aleluia. Mas queridos irmãos. Que coisa boa. Glória a Deus. O leproso desses quatro passos. Quatro passos fundamentais. Para o seu milagre. Para a sua cura. Primeiro. Ele aproximou-se de Jesus. Isso é fé. Segundo. Ele adorou Jesus. Isso é quebrantamento. Aleluia. Terceiro. Ele. Fez uma oração. Eficaz. E em quarto lugar. Ele reconhece. O seu senhorio. E a onipotência. Tu. Podes. Tu és. Poderoso. Mas Jesus. Jesus se moveu. Oh glória a Deus. Olha que coisa linda. O versículo de número. De número. Três. Diz. E Jesus. Primeira ação de Jesus. Estendendo. A sua. Mão. Jesus. Moveu. A mão. Sobre. O. Leproso. A sua mão. Criadora. A sua mão. Salvadora. A sua mão. Abençoadora. A sua mão. Protetora. A sua mão. Acolhedora. Aleluia. Um homem leproso. Como dissemos. Ele vive só. Uma depressão. Um desprezo. Não tem relação social com ninguém. Mas Jesus. Quando o homem. Se humilha. Quando o homem. Adora. Quando o homem. Reconhece. O seu senhorio. E a sua importância. Jesus levantou a mão. Eita. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. Estendendo. A mão. Você crê. Que a mão grande. De Jeová. Está sobre. A sua vida. Está sobre. A sua família. Deixa eu te falar. Tu não morresse ainda. Tu não estás. Sepultado ainda. Por causa. Das mãos. Protetora. De Jesus. Sobre a tua vida. E você tem dito assim. Mesmo eu rebelde. Mesmo eu desobediente. Mesmo eu vivendo. Sem adorar. A Jesus. Sem servir. A Jesus. Estante da igreja. Ele me dá. Tanto livramento. É o seu amor. Rapaz. É a sua misericórdia. Rapaz. Que estende. As mãos. De misericórdia. De compaixão. E guarda. Protege. A sua vida. Te acolhe. Como a mãe. Acolhe. Seus filhos. Nos seus braços. Assim. Ele tem te acolhido. Até hoje. Levanta a cabeça. As mãos. De Jesus. Está estendida. Sobre a tua casa. A tua vida. A tua família. Glória a Jesus. Então Jesus. Estendeu. A sua mão. Glória a Deus. Segundo lugar. Que coisa linda. Diz aqui o texto. Ele estende a mão. O que é que ele faz? Tocou. Nele. Oh. Oh que toque salvador. Oh que toque restaurador. Oh que toque animador. Jesus. Jesus quando toca. Quem está caído. Se levanta. Jesus quando toca. Quem está triste. Fica alegre. Jesus quando toca. Aleluia. Quem está sem perdão. É perdoado. Oh glória a Deus. Glória a Deus. Você está na sua casa. Levanta as suas mãos. Na sua casa. No seu trabalho. Toca Jesus neste homem. Toca Jesus nesta mulher. Toca Jesus nesta família. Nesses filhos. Deus te toca. Jesus te toca. Nesta noite. É o toque da cura. Ele tocou no leproso. E a lepra ficou. A lepra desapareceu. É interessante. É interessante. Você já imaginou? Ninguém poderia se aproximar do leproso. Se uma pessoa tocasse no leproso. A pessoa faria um sacrifício de purificação. Se o leproso tocasse numa mesa. Num objeto. Qualquer coisa que ele tocasse. Teria que fazer um sacrifício. Para purificar aquela mesa. Aquela cadeira. Aquele objeto. O leproso não tocou em Jesus. Jesus tocou no leproso. Glória a Deus. Que coisa linda. Receba nesta noite. O toque de Deus. Sobre a tua cabeça. Mente perturbada. Mente depressiva. Mente cheia de sentimento de vingança. Você que prepara vingança contra o seu adversário. Porque atingiu seu pai. Atingiu sua mãe. Atingiu seu filho. Atingiu alguém da sua família. E você está com o coração cheio de vingança. Em nome de Jesus homem. Deus toca. Sobre a tua mente. E arranca esse espírito de vingança. E coloca paz no teu coração. Você está sem dormir. Você está sem se alimentar direito. Você está vivendo uma situação difícil. Mas a mão grande. E toca na tua mente agora. E tira este mal. Em nome de Jesus. A segunda ação de Jesus. Foi tocar naquele leproso. Glória a Deus. Tocou. E ele foi curado imediatamente. A terceira ação de Jesus. Foi declarar a sua vontade. Porque ele perguntou assim. Senhor. Se tu quiseres. Podes me tornar limpo. Jesus. Se assim. Quero. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Quero. Ele poderia ficar calado. E agir. Ficar calado. E não agir. Porque ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Ele resolveu falar. Aleluia. Disse. Eu quero. Seja limpo. Ele declara a sua vontade. E eu digo para você. Quem está em casa. A vontade de Jesus. Sobre a sua vida. É que você seja salvo. É que você seja liberto. É que você seja curado. É que você seja transformado. É que você seja regenerado. É que esse ninho da sua mente. Seja quebrado. Em nome de Jesus. Jesus quer. Quero. Eu quero que você se volte. Eu quero perdoar você. Eu quero transformar você. Eu quero mudar você. Eu quero que você volte a cantar. Você volte a pregar. Volte a fazer o que você fazia antes. Rapaz. Eu quero. Oh glória a Jesus. Declaração de Jesus. Sobre a vida daquele homem. Oh como é bom. O Deus declara a sua vontade. Sobre a nossa vida. Porque o silêncio de Deus. A verdade dói no coração da gente. O silêncio de Deus. Traz maltrato. A nossa alma. Embora compreendemos que o seu silêncio. É uma resposta. Mas quando ele fala. Sua voz é doce. Sua voz é agradável. Glória a Deus. Em quarto lugar. Jesus. Não é? Não somente disse. Quero. Mas decretou. A cura. Ele falou. Quero. Depois disse. Seja limpo. Oxi. Seja limpo. A lepra. Desapareceu. Glória a Deus. Que coisa interessante. Jesus. Nesse mesmo capítulo. Não é? Aquele. Aquele. Jário. Não é? Aquele príncipe da sinagoga. Se aproximou de Jesus. Dizendo que o. O seu criado estava em casa. Doente. Paralítico. Não é? Atormentado. Aí o Senhor falou assim. Eu vou na sua casa Jário. E vou dar saúde a ele. Senhor. Eu não sou digno do Senhor. Na minha casa. Porque. Eu sou um homem. Sob a autoridade. E tenho. Saudados. Criados. A minha responsabilidade. Diga um vai. Ele vai. Diga outro vem. E o outro vem. Manda somente. Uma palavra. E o meu criado. Sarará. Glória a Deus. Mateus. Oito. E oito. A parte B. Manda. Somente. Uma palavra. E o meu criado. Sarará. Senhor. Eu falei. Se limpo. Só foi essa frase minha gente. Se limpo. A lepra desapareceu. A vida do homem foi totalmente mudada. Em quinto lugar. Jesus ordena a obediência à lei. E a oferta de agradecimento. Glória a Deus. Quando Jesus faz o milagre. Ele ordena. Devemos viver. Devemos viver pela palavra. Que te levou. Que te levou para distante de Deus. E da tua família. Mas Deus quer te transformar. Quer te mudar. Te regenerar. Pelo sangue da nova aliança. Escreva para nós. Escreva para nós. Está aí no seu televisor. Está aí no seu televisor. 994-66-598. Manda uma mensagem assim. Eu estou me voltando para Jesus. E se nunca teve experiência com Jesus. Estou me entregando para Jesus. Ele quer mudar a sua vida. Amém e amém.